Olá, Tolkien Talkers, e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vocês já devem ter reparado há alguns meses que temos aqui este belíssimo Gandalf na minha estante e hoje é o dia de o vermos em detalhe. Abertura Há membership do TT aqui no YouTube. Pois bem, hoje vou-vos mostrar aqui esta figurona do Gandalf, esta estatueta que é da Weta Workshop. Eu já tenho isto no cenário há alguns meses. É um vídeo que nunca mais saía, mas... A vídeo is never late for the Baggins. Portanto, eu vou passar aqui o Gandalf para a mesa para vos mostrar. Temos de ter muito cuidado, pois ele é muito frágil e muito pesado. Para vos contar aqui um pouquinho deste Gandalf. Este Gandalf supostamente seria uma prenda de Natal do meu namorado de 2020. Ele tinha sido anunciado pela Weta em 2020 e supostamente iria sair em Março de 2021. Ele disse-me, eu tenho uma prenda muito especial para ti. Aguentas até Março? E eu... Claro que sim, a prenda eu quero. Então esperámos até Março. Em Março nunca mais chegava, porque ele tinha encomendado a uma loja portuguesa que é Shop for Nerds. É claro que com a pandemia há atrasos em tudo e, é claro, a culpa também não seria da loja, não é? A loja estava realmente à espera que a Weta Workshop enviasse esta e este e outros artigos. Os meses passavam até que ou foi em junho ou julho, já não me recordo, que ele finalmente chegou. E eu fiquei encantada, porque isto é incrível. Esta estátua faz parte da coleção Classic Series da Weta Workshop. Há várias figuras desta linha da Classic Series, que foi feita para celebrar os 20 anos do lançamento de O Senhor dos Anéis. No caso, em 2021, do lançamento da The Fellowship of the Ring. Antes de vos mostrar a estátua em si, queria-vos mostrar a caixona onde ela veio. Ela é assim bastante grande e é assim fosca. E depois tem aqui este brilho assim envernizado. Temos aqui o Gandalf. The Great Pilgrim, que é o nome oficial da figura, que é o peregrininho cinzento. E uma figura da Classic Series com a escala de 1 por 6. Temos aqui o símbolo da Weta. Aqui a mesma coisa. Aqui temos esta ilustração que se chama Early Eriador. E que é pelo concept artist Paul Lazane, penso eu que seja assim que se pronuncia. É uma espécie de aquarela, vocês estão a ver. Aqui com as Misty Mountains. Depois, esta caixa tem aqui uma espécie de aba que se abre. E tem aqui informações sobre a figura. Aqui temos uma pequena biografia sobre Gandalf a descrever o seu papel na Irmandade do Anel, na The Fellowship of the Ring, na Terceira Era. E depois aqui temos algumas informações sobre a criação desta estatueta. Esta estátua é obra de Stephen Saunders, que também já fez mais algumas estatuetas do Senhor dos Anéis e algumas só de Gandalf. Ele diz que foi difícil escolher um único momento do Gandalf, onde tivesse todos os seus componentes, o cajado, a espada, o chapéu. E esta cena aqui é quando o Gandalf chega a Miner Sirith, lá bem no início do filme da Irmandade do Anel, quando ele vai encontrar os escritos de Isildur sob um anel. Ele teve a ajuda de escultura digital para fazer esta estatueta e depois contou com a ajuda de uma equipa para os acabamentos finais. Nós aqui temos uma arte do cajado de Alan Lee, que tem aqui também o cachimbo. Aqui embaixo temos o artista da Weta, Jules German, que está a pintar aqui o Gandalf. Aqui vemos Leonard Helles, que é do departamento de montagem de modelos, digamos assim. E depois temos aqui rascunhos da espada e do cinto de Gandalf, que foram feitos por Daniel Falconer. E agora sim, vamos mostrar-vos a figura em si. Agora está na hora de vos mostrar aqui o Gandalf com mais detalhe. Em primeiro lugar quero-vos mostrar aqui a base, pois ela tem o mapa da Terra-média, vocês estão a ver. E depois tem aqui então os degraus de Minasirid. A figura ela é removível, vocês estão a ver, mas está bem encaixada e eu tenho medo de a partir, então não vou retirar. Mas o Gandalf sai da base e tem assim à volta o mapa da Terra-média. Depois, em relação aos detalhes da figura em si, vamos começar aqui pela cabeça. Temos aqui o chapéu azul, aqui a cara do Ian McEllen, que é igual, certo? A barba, os olhos bem azuis. Depois, temos aqui o seu casco e depois temos as mãos. As mãos elas também são removíveis, são por imã, tiramos assim. Temos então aqui o staff, o cajado de Gandalf, que tem aqui o cachimbo, vocês conseguem ver aqui. E depois temos a espada, que também se retira. Temos aqui então a Glamdring, na bainha. E depois para encaixar, é muito fácil, é só fazer assim. Já está. Como tem imã, é muito fácil e não temos de fazer força para que encaixe. Feito. Depois temos então, aqui os cintos, a sua malinha. Como podem ver, o casco está a esvoaçar, assim como a capa. Assim suja aqui mais embaixo. Vejam assim a cor a mudar. E depois, vemos aqui um pé do Gandalf na bota. E por trás, aqui por baixo, também se consegue ver o outro pé. Ali, aqui. Assim levantado, como se estivesse a andar. Esta figura é feita de polystone, que é um material a imitar pedra. Assim, bem duro. Bem rija. E depois tem 36 cm de altura. E depois de largura e comprimento, profundidade, tem 24 por 24. E pesa 3,18 kg. Como eu achava que o Gandalf merecia mais do que estantes simplesmente brancas, eu decidi colocar aqui este fundo do Shire. Foi com a ajuda do Alé e do César, por isso, muito obrigada amigos. E temos aqui então o Gandalf no seu, não é habitat natural, mas onde ele gosta bastante de estar. Uma vez que ele aprecia muito os hobbits e tem-nos um carinho muito especial. Temos então aqui o nosso Gandalf a passear. Decidi também colocar o musgo falso, para ficar ainda mais bonito. É incrível, não é? Espero mesmo que tenham gostado. Foi um vídeo mais curtinho, mas eu queria vos trazer em detalhe, queria vos mostrar aqui esta estatueta do Gandalf. É a minha primeira estatueta da Weta e se não fosse prenda, eu não a teria. E é isso pessoal, eu espero muito que tenham gostado deste vídeo. Por isso, já sabem, deixem um like se ainda não fizeram, comentem aí embaixo o que acharam e subscrevam aqui o canal. Já sabem que também se podem tornar membros aqui do canal, juntando-se à nossa membership aqui do Tolkien Talk no YouTube. Também nos podem seguir através das nossas redes sociais e seguir também o nosso site www.tokentalk.com.br. Também nos podem ajudar através da Amazon, comprando livros ou outro tipo de artigos, ou subscrever a Amazon Prime Video através do link do TT. Ou então, também nos podem ajudar através da nossa página no site do Submarino. Também nos podem ainda ajudar através da nossa chave fixe ou do PicPay, com qualquer quantia monetária e sem qualquer compromisso. Por hoje, ficamos por aqui, eu espero muito que tenham gostado deste vídeo, vemos no próximo e um grande beijinho.